Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, BC Táticas número 3, a melhor oportunidade de mercado na La Liga, não, não é o Dani Parejo, é outro jogador, eu citei ele na época que o Chelsea tava ali enrolado com o Atlético de Madrid em relação ao Samu, e vou falar dele aqui novamente, mas esse vídeo é mais sobre tática e como você avaliar o jogador e o que você vê no jogador, rapaziada, vejam o Dani Parejo jogar, eu tava assistindo o segundo tempo ontem de Villarreal, Atlético de Madrid, o Dani Parejo, ele é o mestre na posição do, chama de Lone Pivot, que é o volante solitário ali, obviamente na parte da carreira dele com 35 anos, você tem que ter uma ajuda do lado ali, entendeu, por exemplo, muito tempo, na época Aure, ele com o Capoe, na época que o Naemre tava lá, entende, então cara, mais rapaziada, vocês querem ver um primeiro volante jogar? Aprender como joga o primeiro volante? O Dani Parejo, ele joga demais, cara, tipo assim, ele não é um cara mais explosivo, ele não é um cara tão mais físico, de correria, mas ele é um cara que sabe os atalhos da posição, sabe como flutuar, desarmando o tempo de bola, o QI futebolístico do Dani Parejo, é um negócio de louco, cara. Muito da minha admiração pelo Zubi Mendy é por causa do Dani Parejo, porque eu comparo os dois, não dá pra comparar muito o Dani Parejo com o Busquê, o Busquê, gente, o Busquê, esse é outro exemplo, o Busquê foi, ele foi o norte da posição, se você imagina o jogador ideal para a posição, é o Busquê. Até hoje, né, MLS, cara, eu tava vendo um jogo do Busquê e você vê, cara, com a bola no pé, não tem outro, né, velho? É simplesmente especial ver o Busquê jogar. Quem viu o Busquê no auge sabe que ele era, mano, um negócio de doido. E o Dani Parejo, gente, cara, se o Dani Parejo, o jogador que ele é com 35 anos, o QI, se ele tivesse 20 e poucos anos, mano, o Dani Parejo ia ser vendido por 80, 90 milhões de euros. Facilmente, tranquilamente falando. Gente, por isso que vejam o Dani Parejo jogar. Pega um jogo, vai lá, vai lá de D-Plus e peguem lá e vejam o Dani Parejo jogar. Acalma, você vê aqui, ó, você vê os status, contra o Atlético de Madrid, ó, contra o Pado Barros, Corrilino e Grisma, ó, você vê aqui, ó, só errou 4 passes, ganhou 4 duelos de 5, perdeu a posse, ó, 5 vezes apenas, 2 interceptações, tecos, cara, com 35 anos, cara, com 35 anos. Você vê aqui, obviamente, pro high level ali, pra ir pra outro time, seria muito complicado pra ele, mas acalma. O jeito que ele lê as situações, eu sempre falo pra vocês isso. Veja como o volante se comporta em situações de pressão, como ele olha, como ele visualiza o jogo. O próximo passo, recebeu, passou. Olha como ele recebe a bola, olha como ele posiciona o corpo, olha como ele visualiza a jogada. Tenta se colocar no lugar do jogador. Eu tava conversando com um scout sobre isso, e aqui ele fala, que é, BC, uma dica, se põe no lugar do jogador. O que você faria? Lembrando, gente, é milissegundos. É nem um segundo, o cara não tem um segundo pra tomar uma decisão. É, ó, papum, papum. Vejam isso no jogador, raciocínio, QI de futebol, e ninguém representa isso melhor do que o Dani Parejo. Ninguém, ninguém. Belezinha? E, rapaziada, a melhor oportunidade, vou até colocar aqui, ó. A melhor oportunidade de mercado, obviamente, por contexto da posição, na La Liga, se chama Marcos Lorente. Olha isso aqui, ó. O Marcos Lorente é o único jogador das últimas cinco La Ligas que fez mais de 20 gols, mais de 80 interceptações e mais de 100 cortes. Uma máquina em campo. 29 anos, condicionado, disponível, corre, corre, sobe ao campo. O Marcos Lorente, cara, é um jogador totalmente mal aproveitado no futebol. Porque ele virou essa máquina. Muito isso aí, obviamente, gente, é graças devido ao sistema do Simeone. Mas é um cara que inverte, que tecnicamente é bom, que briga, que corre o campo. Tá sempre bem condicionado, desarmando, interceptando. Tá vendo aí, ó. Chegando o ataque, fazendo gol, tem uma boa finalização. Não foi por causa do gol que ele fez, não. Mas por todo. Até comentei quando o Chelsea se enrolou com o Samu. Eu falei, se eu sou o Chelsea, pegaria o Marcos Lorente. Gente, o Marcos Lorente, por exemplo, o Tottenham. Tá chorando por um volante igual o Marcos Lorente. Ocupação de espaço, marca, sobe muito bem. É um número oito. É um jogador cola. O Marcos Lorente é plano B, plano C pra quem quer um Merino. É plano B, plano C pra quem quer um Rabiot. Hoje um cara como o United, um Casemiro, adoraria ter um cara como o Lorente do lado. O Lorente é um número oito. Aquele número oito cola. Conecta muito bem com o seis. Ajuda o número dez. Corre o campo todo. Joga de lateral. Joga invertido. Multifunções. E sempre disponível. Espero não zicar, né, velho? Espero não zicar. Mas sempre disponível. Sempre atuando aí, ó. Pra você colocar essas estatísticas aqui, cara. Você tem que estar disponível. Você tem que estar jogando. O único jogador. Only player. Nas últimas cinco La Liga. Mais de vinte gols. Oitenta interceptações. E mais de cem cortes. Um jogador que vai comendo o campo. Tamo junto. Tchau.